Oi gente, esse vídeo vai ser ensinando uma coisa que tem muita gente que me pede Que é como jogar em o ProSever no Flee Enfim, eu vou falar como eu faço pra jogar, porém tem outro jeito, porém é mais difícil, sabe? Mas enfim, eu vou estar ajudando aqui vocês E eu também vou estar deixando uma partida de quando eu joguei com essas pessoas usando esse método Que chega a ser até que bem fácil, só que o ProSever precisa ter uma coisa instalada E eu vou estar explicando aqui como que faz pra jogar em ProSever com vocês Então é só isso A primeira coisa que vocês vão ter que instalar vai ser o Discord E nisso vocês vão entrar no link que eu vou deixar aí no comentário fixado Nesse meu caso eu mandei o link pra mim na minha outra conta porque eu não uso ela Mas enfim, o link é esse daqui, quando você entra vai aparecer uma tela do que você quer fazer no grupo Enfim, quando você entra vai aparecer essas telas falando o que você vai querer Então eu vou fazer tudo ao vivo com vocês Primeiro vai perguntar a cor, vou colocar azul bem básico Aí essa parte aqui que vai ser importante Tem as partes de procurando partidas, procurando versus um, vídeos, tal, tal, tal E você escolhe essa procurando partida E caso você também queira jogar procurando um versus um Você também aperta nela Enfim, aí nisso você termina, vai estar tudo certinho Você vai ganhar esses dois cargos E vão vir aqui ó Deixa eu ver Vocês vão vir aqui Em chat FTF É onde o povo chama as pessoas pra jogar Tem servidores VIPs, tudo isso e aquilo E como é que faz? Você vem e coloca Arroba procurando partidas Nisso aqui você vai mencionar todo mundo que tinha escolhido aqueles dois cargos no começo pra jogar com vocês Eu realmente uso às vezes pra chamar inscritos pra jogar Que foi um caso que eu vou colocar no próximo vídeo E é só isso gente Você só vem aqui e precisa procurando partidas Depois povo te chama Também tem servidores VIPs aqui Ou vocês se adicionem É só isso O povo vai e vocês jogam E é só isso mesmo Eu vou estar deixando um vídeo de quando eu joguei com um servidor pro Chamando o pessoal pra jogar É só isso Beijos E aí E aí Oh, summer in the hills, those hazy days I too remember We were running still, had the whole world at our feet I'm not on your own, I'm floating in the sky I'm high about the world I used to know And I'm far from any danger, safe from any failure Brought it up, I'll shelter in the stone Never be alone, be alone, be alone Now you'll never be alone, be alone, be alone Now you'll never be alone I'm not about the reality of death We'll need a plan We're strong in the world that we made We'll need a plan It's real power I'm not for watching, yeah, we're over, over, over We'll rise up, we'll fall up, we'll make it We'll climb up, we're stories that doesn't use Suddenly you're nowhere to be found Looking for a way to work it out Time to go Since it's been a dream of change Toneys we are meant to take Let's sing a song For the night I'm real close, only for a moment I don't care what's going Show me what'll happen When we let it out Here we go, 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 let us hear it and go You won't be out loud, we're unstoppable We're rising, we're falling, we'll make it through We're moving, we're falling, we're losing Don't give in To the side machine To the TV screen The poison through the blood far from the tree I don't know how to feel We kept running Tried to hide and fail Dragons that make it no longer I was waiting to try I don't know how to feel We kept running Tried to hide and fail When I got close, I bet I got close The constellation with best When I got close, I willả Keep me sirens You won't be able for a while Attrave the asteroid Wereлож to us I Slowly I am A CIDADE NO BRASIL 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 E um pala, gato, patea, gato, gato, lão, lão, em pé, pa, pa, pa